Tudo que sobe e desce Tudo que vem se vai Hoje não é o meu sonho Que ele descanse em paz Temos controle, o tempo é ligeiro A estrada da vida, somos passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais no céu As lembranças ficam, não tem como voltar Aquele momento, aquele lugar, aquele sorriso Jamais verá de novo Inscreva-se em nosso canal no Youtube Hailan Remix Oficial Onde estiver, olha por mim O meu amor, não vai ter fim Tudo que passou, do meu lado Sério, pensei, em marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor, não vai ter fim Tudo que vem, tem que ir É a lei da vida, não é feito por mim Onde estiver, olha por mim O meu amor, não vai ter fim Tudo que passou, do meu lado Sério, pensei, em marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor, não vai ter fim Tudo que tem, tem que ir É a lei da vida Hailan Remix Oficial Quem tem, toca Quem não tem, dança Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL